E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho e no vídeo de hoje trago para vocês a lâmpada inteligente da marca Positivo Acompanhe Então galera, estou aqui com um pacote da Amazon Acabei adquirindo uma lâmpada inteligente da Positivo Eu vou estar testando ela Eu tentei procurar uma da Sonoff Para estar utilizando no aplicativo Elim Mas infelizmente a lâmpada da Sonoff com RGB Ela só tem disponível na versão de 220V Então não a serve aqui em casa 110V É uma parte de iluminação, então não atende Aí fiz o que tinha no mercado Eu achei bacana essa da Positivo Muitas pessoas já adquiriram ela Então vou estar testando aqui para ver como funciona Então uma caixinha aqui, paguei R$ 44,00 nessa lâmpada Valor bem em conta Galera, bem simples, tá? Caixinha maior embalagem do que a lâmpada mesmo Parece uma lâmpada tradicional Tá? Então é Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Compatível com a Alexa Google Assistant Aqui mais algumas especificações Aqui as características dela É 9W CelebVolt Conector E27 Isso é muito importante Que é o nosso padrão aqui brasileiro E também isso aqui eu levei em consideração Aqui algumas características dela A minha intenção é utilizar em uma luminária E é utilizar a função de dimerizar Tipo, para de noite ficar como um abajur bem fraquinho E também deixar colorido Então galera, abri na embalagem, tá? Já cortei os lacres aqui Vamos ver o que tem aqui dentro A lâmpada básica, bem leve, tá? Focete E27 Isso aqui é importante É o nosso padrão brasileiro Bem simples, nada demais, tá? Bem levinho, plástico Então bem basicão mesmo Aqui dentro Tem mais nada Tem um manualzinho aqui de instruções Então como eu disse A minha ideia é usar numa luminária E tá utilizando junto com a Alexa Pra tratar essa parte da conexão dela Ligação, troca de cor, limerização Tudo esse tipo de funções Bem simples mesmo Aí galera, além dessa lâmpada com uma única unidade Caixinha simples Também adquirir aqui na Amazon mais duas, tá? Então uma caixinha, um kitzinho com duas Mesma coisa, bem parecido As especificações são as mesmas 9W Bivolt E rede Wi-Fi 2.4 e socket E27 Então é bem bacana Os lumens é o mesmo 806 806 806 aqui É bacana O kitzinho aí Pegar uma promoção aí na Amazon É interessante aqui Mas é idêntico Não muda nada Então vale a pena aí Quem quiser ficar montando aí Os seus kitzinhos Talvez é uma opção mais econômica Olha galera Abrindo o kitzinho aqui Tirando aqui Então temos mais duas lâmpadas Então não muda nada As lâmpadas Tá positivo E aqui temos um manualzinho de instruções também Vamos guiar rápido Então galera Para estar usando aqui com a lâmpada Eu acabei adquirindo aqui uma luminária Até a terceira luminária que eu tenho Isso aqui no caso É uma cor rosa Vai para o quarto da minha filha Mariana Eu tenho uma preta aqui para o meu quarto E uma azul para o quarto do Murilo Achei bacana São umas luminárias com socket E27 Você pode estar colocando ela em cima da mesa Ou utilizando com suporte Para prender na lateral da mesa Vou estar abrindo aqui Mostrando como um bônus nesse vídeo Olha galera Estou removendo aqui Veio um pouco amassado Não concordo muito com isso não Com esse tipo de caixa Vamos ver aqui Mostrando aqui para vocês Comprei no Mercado Livre Eu basicamente Eu nem fui para o Mark modelo Eu colocava a luminária modelo Pixar No caso aqui é uma rosa Espero que tenha vindo o rosa claro Que é a cor que a gente queria Algumas informações Então aqui O importante é que ela é E27 Aqui tem as medidas dela E ela tem um botãozinho Liga e desliga Mas a caixa veio bem destruída Mas enfim Estou abrindo aqui E mostrando para vocês o conteúdo Temos a base E temos a luminária em si E aqui também O suporte para a mesa Então você consegue estar encaixando Na beirada da mesa Aqui ó É interessante Temos aqui a base da luminária Ó Ó Bacana É o rosa claro mesmo Que eu queria E aqui temos toda a parte da luminária Aqui O restante dela Então galera Aqui é todo o conteúdo dela Então tem o suporte de mesa Que eu mostrei O suporte para ela ficar em cima da mesa Então você encaixa aqui Tá Temos a tomada É padrão brasileiro Um botão liga e desliga Interessante E temos aqui A O soquete E27 Então Bem legal mesmo Ó Então aqui temos toda ela Tá montando e mostrando aqui E aí galera ó Aqui a luminária instalada Tá Ligada da energia É O rosa claro aqui Para combinar com o quarto dela Acho que vai ficar bacana Então Ela está instalando A gente tem aqui A lâmpada da positiva E é só Vai roscar aqui No soquete Então não tem dificuldade alguma Essa é a primeira parte Tá Então O soquete padrão Aqui de lâmpadas No Brasil Conhecido como E27 Ó Ele já ligou Tá E Aqui eu tenho Liga e desliga Ó Agora ele botava Liga e desliga E aqui não tá no modo pareamento Tá Então aqui ela tá Uma lâmpada se fosse uma lâmpada comum Ó Acabou de entrar aqui Então é só tá conectando ela No aplicativo Então galera Eu vou agora demonstrar Funcionando Tá Faz uns dias que eu fiz O vídeo da instalação Então basicamente O primeiro ponto Para fazer o pareamento É só Ligar e desligar Três vezes O botão liga e desliga Né Aqui no No cabo Lembrando que a gente tem aqui Um comandinho Liga e desliga Liga e desliga Vai começar a piscar Bem rápido Então você consegue fazer O pareamento Tá Eu não utilizo o aplicativo Da Positivo Eu não gostei Deu uns problemas aqui No meu celular Estou utilizando o aplicativo Da Smart Life Eu achei ele mais bacana Eu já tenho alguns dispositivos Inclusive dispositivos Infravermelhos Que eu controlo Televisão Esse tipo de coisa Então Para mim Valeu mais a pena Utilizar o aplicativo Da Smart Life Faz as mesmas funções Então vai mais do rosto Da pessoa Tá E aí Então aqui vou dar um comando Mostrando para vocês Como que Que funciona aqui A lâmpada Então primeiro vou desligar A lâmpada aqui do quarto Alexa Desligar Luz Quarto Mariana Tudo bem Alexa Ligar Luminária Mariana Tudo bem Alexa Trocar Cor Luminária Mariana Azul Tudo bem Alexa Trocar Cor Luminária Mariana Rosa Tudo bem Alexa Luminária Mariana 100% Tudo bem Alexa Luminária Mariana 1% Tudo bem Alexa Desligar Luminária Mariana Tudo bem Alexa Tudo bem Ligar Luz Quarto Mariana Tudo bem Então galera Esse aqui foi o teste Funciona com Alexa Alexa Às vezes Dá algum problema Não reconhece os comandos Depende da internet Enfim Alguns fatores Mas no geral Funciona Então vocês viram Que funciona bacana Com a lâmpada Adapositiva Você consegue controlar E eu acho bacana Que a luminária É bem bonita Combina aqui Com o rosa Que é o quarto da Mariana O rosa bem Bem clarinho Então acho Que ficou Ficou interessante É uma luz Que você deixa Deixando uma porcentagem De uns 20% Na cor rosa Fica bem Bem agradável Para a Mariana Estar dormindo Aqui no quarto dela Ajuda bastante Aqui também Quando a minha esposa Quer dar de mamar Para o bebê Ela não precisa ligar A luz do quarto Que é bem forte Então fica Interessante Aqui a utilização Desse tipo de luminária Além do que Ela é um objeto De decoração Bem bonito Então galera Esse aqui foi o vídeo De hoje Foi a apresentação Aqui da lâmpada Positivo RGB Bem como uma luminária Estilo Pixar Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Até a próxima Tchau